Cê é louco, cara. Rosto gelado. Meu corpo inteiro dolorido, pessoal. Vocês não tem noção disso, cara. Eu nunca senti isso aqui nesse local. De sugar tanta energia dessa forma. A lanterna forte está aqui na frente. Ela não está reluzindo. Para vocês verem como ela ficou fraca. Ficou fraca. Olha isso. Como ficou fraca. Cê é louco. Quem é que está aqui próximo a mim? Se comunique comigo nesse momento. Opa, 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 opa. Olha lá. Olha lá. Olha aquilo. Minha nossa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Minha nossa. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, estou um pouco distante aqui. Não faz muito tempo que eu fiz uma filmagem aqui no local, certo? Mas me surpreendi muito com o que eu vi no local. Foi, cara, uma coisa muito espetacular que eu vi quando eu estava fazendo a edição do vídeo, certo? Ter visto uma entidade dentro ali do carro. Hoje o objetivo é estar fazendo a filmagem ali na casa e próximo ao carro. Não sei se eu vou conseguir de novo, pessoal. Mas se eu conseguir algo para vocês, eu vou ficar muito feliz em poder compartilhar isso com vocês aí, inscritos no canal. Certo? Porque aqui é fronteiras do sobrenatural, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Quero dizer a vocês que eu tenho autorização de estar gravando aqui no local, tá, pessoal? A luz que vocês estão vendo no fundo aí, lá da casa que tem lá. Não é o local que eu gravo, mas o local está ao lado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ele já está me aproximando. Pra ver o carro daqui Vou fazer esse caminho aqui, vou subir aqui mesmo Vou subir aqui E aí E aí E aí E aí e aqui no ano parece tem algo lá olhando de pé cara olha isso um ano como arrepia e a nossa você louco e aí 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 Bom pessoal, opa, escutei o barulho lá em, escuta isso Bom, eu vou estar entrando aqui primeiro, depois vindo pra cá, ó, escuta isso Escuta, 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 escuta isso Olha isso aqui, ó, olha isso Tem algo aqui próximo a mim? Existe algo aqui próximo a mim? O que é isso? Olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Dá uma olhada, cara. Olha isso, olha isso aqui, olha isso. Você é louco, cara? Eu falo, o lugar é bizarro, pessoal. A casa pegou fogo aqui, olha. Um trágico acidente aconteceu aqui no local. Eu peço licença aqui do local. Estou sentindo uma dor no corpo muito forte. Na verdade, o corpo inteiro doente. Cara, eu tô sentindo mal, cara. Eu não tô legal, pessoal. Eu não tô legal. É o que eu posso dizer pra vocês. Eu não tô legal. Eu tô sentindo uma dor muito forte no meu corpo inteiro. Inteiro, inteiro. Eu tô sentindo uma dor muito forte no meu corpo. Tô dando uma tremida, né? Com a mão. Escuta isso. Eu sei que já tem algo aqui me ouvindo. Está próximo a mim, sugando a minha energia. Cara, eu não tô legal, pessoal. É sério. Rapaz. O que eu posso dizer pra vocês que eu não tô legal não? Parece que tá fraca as lanternas. Até as lanternas ficaram fracas, pessoal. Cara, é impressionante. Você é louco. Impressionante, cara. Energia do lugar me... Sugando a minha energia e tanto da... Dos aparelhos aqui, ó. Lanterna de testa fraca. Outra também. Eu vou estar entrando aqui no local. Cara, sério. Eu peço licença aqui do local. Olha o jeito que elas estão ficando fracas as lanternas. Cara, é impressionante, cara. É impressionante. Você é louco. Minhas pernas doloridas, cara. De um corpo dolorido. Está de uma forma que vocês não têm noção, pessoal. Aqui fechado, ó. Quem é que está aqui próximo a mim? Eu vou estar sentando aqui, pessoal. Sério, eu vou sentar aqui, ó. Cara, eu vou ser sincero pra vocês. Você é louco, cara. Rosto gelado. Meu corpo inteiro dolorido, pessoal. Vocês não têm noção disso, cara. Eu nunca senti isso aqui nesse local. De sugar tanta energia dessa forma. A antena forte está aqui na frente. Ela não está reluzindo, ó. Pra vocês terem que ver como ela ficou fraca. Ficou fraca. Olha isso. Como ficou fraca. Você é louco. Quem é que está aqui próximo a mim? Se comunique comigo nesse momento? Opa, 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 opa. Olha lá. Olha lá. Olha aquilo. Minha nossa. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. É impressionante, não é? Olha isso. Pra vocês verem. Olha aqui, ó. Rapaz. Por baixo não dá pra ver. Mas olha isso. Cara, é de arrepiar. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, eu estou impressionado. Eu estou impressionado. Quem é que está aqui próximo a mim nesse momento? Eu acredito que vocês devem estar arrepiados de estar vendo um negócio desse, pessoal. Porque olha isso. Quem é que está aqui próximo a mim? Diga o porquê da vossa presença aqui nesse local. É alguma criança que morreu aqui junto à família? É a família? É a família que está aqui nesse momento? Opa! Olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante, é impressionante. É impressionante, pessoal. Olha isso. Olha isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto